Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Menino Costureiro e eu me chamo William Ortiz, o criador do canal. Hoje a gente vai iniciar a nossa maratona Dia das Mães. Serão três projetos para vocês fazerem para ganhar renda extra no Dia das Mães ou darem de presente para suas próprias mães também. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa linda necessaire ideal para iniciantes. Ela é simples e rápida de se fazer. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no botãozinho vermelho abaixo. Ative o sininho para receber todas as notificações, pois assim que a gente lançar conteúdo você será notificado em primeira mão. E não esqueça de deixar aquele like, pois isso nos motiva a continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E o mais importante de tudo, comente abaixo o que você está achando das nossas aulas e o que você achou dessa linda bolsinha. Me conta aí se você já fez, se você gostaria de aprender algum outro modelo que eu vou gostar muito de saber. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Então, gente, para fazer a nossa necessaire, a gente vai utilizar os seguintes materiais. A gente vai usar zíper comum. Esse aqui eu comprei um pouquinho rosinha, para combinar com a nossa necessaire. Um cursor, mas se quiser já pode comprar o zíper já tudo pronto. Dois tricolines estampados. E manta acrílica. Aqui eu vou usar a R1, que é a única que eu tenho em casa. Mas eu prefiro que vocês usem a R2, que vai estruturar muito mais a bolsa de vocês. A modelagem é super básica. Vamos iniciar fazendo um retângulo com as seguintes medidas. Eu já marquei um risco, porque meu papel está um pouco torto. Então, vamos lá. Vamos fazer uma medida na largura de 32 centímetros. Então, a nossa bolsa terá 32 centímetros de largura. E a altura dela será de 21 centímetros. Repetindo novamente, o nosso molde terá de largura 32 centímetros. E a altura será de 21 centímetros. O sentido do fio, tanto faz. Eu vou marcar assim. E vou posicionar assim também. Se for cortado no tricolino, tanto faz o sentido dele. Então, gente. A gente vai fazer as seguintes marcações aqui no nosso molde. Eu estava marcando aqui na hora de gravar, mas eu errei as informações aqui dos tecidos. Porque eu confundi, porque eu esqueci que teria dobra. Mas, então, eu vou fazer novamente aqui. Então, vamos marcar as informações do nosso molde. Vamos cortar ele duas vezes no tricoline estampado. E uma vez na manta acrílica. Zíper. Na parte de cima. E nessa parte de baixo vai ser o nosso fundo. Que vai ser a dobra do tecido. Vocês vão cortar com o tecido dobrado. Feito essas informações. Agora, a gente vai cortar o nosso molde. Então, agora a gente vai cortar eles no tecido. Eu vou pegar esse tecido estampado. Vou posicionar ele sobre a mesa. Aqui está a minha aurela. E eu vou dobrar ao meio ele assim, ó. Dobrei. E aqui está a minha dobra do tecido. Ajeitei o meu tecido. Vou pegar o meu molde. E posicionar e ver se ele encaixa certinho. Tá vendo que sobrou? Daí a gente vai ajeitando. Até encaixar. Porque quanto mais tecido a gente economizar. Mais lucro pra gente. E menos desperdício vamos ter. Posicionei, ó. Tá escrito aqui. Dobra do tecido. Então, essa parte a gente deixa na dobra. Aqui, ó. Tem uma dobra. Agora, com o auxílio das minhas pedras de mármore, eu vou posicionar e vou cortar agora. Cortei. Aqui, como eu falei anteriormente, tem a dobra do tecido. E agora a gente vai abrir e vai ficar um retângulo maior. A gente reserva. E agora a gente vai fazer o mesmo processo no forro e na nossa manta acrílica. Então, gente, ó. Aqui foi as partes do molde que a gente cortou. Ó. Cortamos uma vez no forro. Cortamos mais uma vez no tecido que vai ficar para fora. E mais uma vez na manta acrílica. Então, são três vezes que vocês vão cortar. Então, antes de a gente iniciar a nossa necessária, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa manta. Vamos posicionar apenas ela aqui na mesa. Agora, a gente vai pegar o tecido que provavelmente vai ficar por fora da nossa bolsa. Vou posicionar aqui em cima. Encaixando. Encaixando ele com a manta, deixando a estampa virada para você, com ela para cima. E agora a gente vai virar ele assim. E vamos pegar o nosso tecido do forro e já posicionar em cima também. Bem, se a manta de vocês for R2, esse é o momento certo para vocês passarem a manta de vocês antes de fazer a aplicação. Porque elas têm cola. Então, os tecidos vão grudar na manta e não precisa fazer nem os matelassé, essas outras coisas. A minha bolsa não vai ter matelassé, essa daqui. Mas, se vocês quiserem, pode fazer matelassé antes. Vamos posicionar o ferro em cima e segurando de leve e depois dá leves passadinhas para colar a manta acrílica. Pois, se tu já chegar e fazer assim, vai ficar tudo enrugado aqui no meio. Então, a gente não quer isso. Então, dê leves paradinhas assim em cima. E, aos poucos, vai passando de dentro para fora. E nunca de fora para dentro. Então, se você estiver usando uma manta acrílica que não tenha cola, o ideal é que você alfinete antes de costurar para que o tecido não corra e saia da posição correta. Agora, a gente alfineta bem certinho. E confere, vê se está tudo ok dos dois lados. Bota um alfinete em cada canto e um bem no centro. E agora, a gente vai para a máquina de costura. Se você não sabe modelar ainda e gostaria de ter seus próprios moldes, dá uma olhadinha no link abaixo e conheça o kit de moldes que o Dicas de Costura possui. Então, gente, vamos lá iniciar a nossa costura. Já está em camadas, como eu mostrei anteriormente. Ó. As três camadas. E agora, a gente vai passar um zigue-zague em toda a volta deste retângulo, para dar acabamento se você não tiver overlock em casa. Então, vamos lá. Sempre cuidando que o ponto esteja pegando as três camadas, e não apenas só uma. E esse zigue-zague eu não estou passando exatamente na ponta. Eu estou passando um pouquinho antes. Bem, dizer um pezinho de máquina. Para quem não sabe, um pezinho de máquina é quando o tecido encosta aqui, ó. Exatamente no final do calcador. Nos cantos, eu venho com um zigue-zague até o final. Volto. E daí, continuo. E ele fica assim, ó. Dos dois lados, ó. Está com o ponto zigue-zague e o outro ponto zigue-zague, ó. Ficou os três bem juntinhos. Então, gente, feita a costura. Eu já retirei os alfinetes. E agora, a gente vai fazer a aplicação do zíper. Mas antes, a gente tem que saber, ó, que a nossa bolsa vai dobrar assim, ó. Estão vendo? Na parte mais larga, na largura, ela vai dobrar assim. Que vai ficar ela assim, ó. Estão vendo? E a gente vai fazer a aplicação do zíper exatamente aqui nesta parte, aonde a gente dobrou. Então, a gente vai fazer a aplicação do zíper. Ele já está com o cursor passado. Acabei de passar. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar aqui, ó, para o lado da minha estampa. Que é onde vai ser meu direito. E o lado rosa vai ser meu avesso. Vou pegar o meu zíper. Vou posicionar aqui, ó. Exatamente assim, ó. E aí, a gente pega alfinetes e alfineta assim, ó. Eles. Assim, ó. De ladinho. Vou marcar três vezes esse alfinete no centro. E na outra ponta. Que é aqui. Então, o que a gente vai fazer? Esse zíper é muito simples de pregar. Não tem dificuldade. Eu vou ensinar a vocês com um calcador de zíper. Mas, como muita gente não tem em casa, eu vou ensinar com um pé calcador normal. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou posicionar o pezinho da minha máquina exatamente em cima aqui, ó. Ele vai ficar um pouquinho em cima do zíper. E agora, a gente vai mexer na agulha. Na posição da agulha. Vou colocar ela no dois. Número dois. Coloquei ela no número dois, ó. Note que a agulha se mexe. Estão vendo? Então, eu vou deixar ela bem próxima aqui do zíper. Mas, não tão. Então, eu vou deixar no número dois. E agora, eu vou começar a pregar o zíper. Começando com um arremate. E agora, a gente vai fazer essa aplicação e vai costurar até aqui. Ó, não tem segredo algum. Vou retirar o alfinete do centro. E vou puxar o cursor mais ou menos até aqui. Ó. Aqui, eu vou dar um retrocesso. Um pouquinho antes. Vou tirar aqui um pouquinho. Vou puxar o zíper para lá. Para o outro lado. E vou continuar a costura onde eu parei. Eu achei que ia ser mais complicado de pregar o zíper. Eu nunca fiz a aplicação dele sem o colocador. E eu achei muito mais fácil. Não teve complicação alguma. E olha que bonito que ficou. Ó. Tá bem ali. Esse é o tanto certo. Se ficar um pouquinho mais para a lalinha, também não tem problema. Ó. E ele fica assim. E agora, a gente vai fazer a aplicação do outro lado. A gente vai pegar aqui. Ele ficou dobrado assim. Ó. Tão vendo? Agora, a gente vai pegar e vai virar para cá, ó. Vai unir com a outra parte. E aí, é o mesmo processo. A gente já coloca os alfinetes. Igual a gente fez anteriormente. Coloca um aqui no começo. Um no centro. E um aqui nesse outro no final. E agora, a gente vai fazer aquela mesma costura. Aí, notem que ele já ficou assim, ó. Eu já retirei os alfinetes. Olha como que ficou. Tão vendo? Ficou assim. Essa é a nossa bolsa. E agora, o que a gente vai fazer? Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Se vocês quiserem fazer outro modelinho de bolsa, só vocês dobrarem assim, ó. Dobrarem assim. Fechar aqui. E fechar aqui. E depois, vocês vão dobrar assim aos cantinhos e fazer aquele cantinho de bolsinha. Aí, vai ficar um modelo de necessário. Mas, o nosso modelo hoje é outro. A gente vai fazer o que agora? Ele está unido aqui, ó. Vamos deixar essa abertura aberta. Tão vendo? Ele unido assim. Está estruturadinho. O que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui, ó. Vamos passar uma costura com um pezinho de máquina aqui. Cuidado com essa parte do zíper, ó. Deixa ela dobrada para cima assim, ó. Estão vendo, ó. O zíper está vindo para cá. E esses acabamentos vão para baixo. Então, vamos iniciar por aqui. Cuidado com a agulha nessa parte, pois é muito delicada. Pode quebrar. E agora, a gente vai fazer um pezinho de máquina. Até o final. E ele fica assim, ó. Notem, ó. Aqui é sempre bom arrematar bem, porque aqui é o finalzinho do zíper. E agora, a gente vai fazer o mesmo processo do outro lado. Eu gosto de começar pelo zíper aqui, ó. Dá para visualizar bem o que a gente vai fazer, ó. Une zíper com zíper. Cuidado com o casamento ali do outro lado das estampas, ó. Uniu. Aí, se quiser, pode alfinetar. Deixa os acabamentos para baixo. E a gente vai passar um pezinho de máquina também. Não esqueça de arrematar bem. Passei esse um pezinho de máquina. Aí, ficou assim, ó. Já está bem bonita. Ficou tipo uma carteira. E agora, a gente vai virar para ver como ficou, antes de fazer as outras partes. Aí, se vocês quiserem já deixar assim, ó. E fizer uma carteira. Ou até uma bolsa. Botar alças aqui no canto. Já dá para fazer outro modelinho. Olha que bonitinho que fica. Deixa eu fechar aqui. Olha que bonitinho. Ficou tudo ok. Agora, a gente pode desvirar novamente. E a gente vai fazer os cantinhos aqui embaixo. Como que a gente vai fazer, ó. Para ser bem simples. Não vou passar molde, nada. A gente vai abrir. Nossa necessária é assim, ó. E vai meio que formar um triângulo. Estão vendo que formou um triângulo? A gente vai botar essa costura aqui, ó. Exatamente no centro deste triângulo. Cuidado com o lado de dentro, para não criar prega. Essas coisas assim. Feito isso, a gente vai pegar uma fita métrica, uma régua. Vamos posicionar aqui, ó. Vou deixar com 4 centímetros, ó. Aqui está o 4 e aqui está o 1. Vou marcar aqui, ó. No 1. E agora a gente vem com a régua. Posiciona nessa marcação. E vamos riscar, ó. E para que não se movimente, a gente alfineta. E a gente vai fazer isso neste canto e no outro lado também. Mas só na parte de baixo. E agora a gente vai passar a costura em cima dessa linha que a gente fez. Ó, e ficou assim, ó. Lembrando que essas costuras têm que estar abertas. E agora vamos fazer o outro lado, ó. Vamos fazer o triângulo. Ajeitando bem aqui dentro, ó. Formou, ó. Formou um triângulo. Vamos abrir a costura. Posicionar ela aqui. Pegar a nossa régua. Posicionar com 4 centímetros, como a gente fez. Marquei aqui, ó. 4. E agora a gente vai marcar na diagonal. Com a marcação que a gente fez. Feito isso, vamos fazer essa mesma costura. Bem nessa linha. Aí se você preferir, você pode cortar fora, ó. Mas deixe cerca de 1 centímetro longe da costura. Afastado. E aí ficou assim, ó. Nossa bolsinha, ó. Já tava com os cantinhos. Esse eu não cortei ainda, ó. Pra vocês verem. Eu vou cortar ele agora. Eu cortei. Aí a gente vai medir, ver se os dois ficaram iguais. Ó, ficou iguais os dois. Sempre vão medir. E bem dizer, está pronta a nossa bolsa. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai virar ela pro lado normal. Ajeitando aqui bem os cantinhos. Ó, e aí note que essa partezinha, ela fica assim, ó. Tão vendo, ó. Meio afastadinha. E essa está saindo pra fora também. Então o ideal é fazer um pês-ponto antes. Depois que pregar o zíper, já fazer o pês-ponto. Mas se muitas vezes vocês esquecerem, que nem aconteceu agora no vídeo. O que a gente pode fazer? Eu vou dobrar ela assim, ó. Vou posicionar aqui em cima. Assim. E vou passar um leve pês-ponto mesmo, só pra dar uma seguradinha. Vou fazer até com um ponto zigue-zague. E eu vou parar um dedo antes do acabamento do zíper. Deu. E agora eu retiro. E faço a mesma coisa do outro lado, ó. Ó como já deu uma pequena diferença. Olha a diferença, ó. Solto. Com o pês-ponto. Então tu pode fazer o pês-ponto agora, como eu fiz. Ou logo que você fizer a aplicação do zíper. Ó, deixei um dedo. Posicionei. E aí ficou assim, ó. Olha que bonita que ficou a bolsa. É super simples e fácil pra quem está iniciando fazer. E ficou uma necessaire muito bonitinha. Olha que linda. Ó, e o acabamento dela dentro fica bem bonito, ó. Ficou bem escondidinho ali, ó. Depois do pês-ponto. Ó o forro dentro. Então, espero que tenham gostado desse lindo modelo básico de bolsa. Aí vocês podem variar as estampas, variar o tecido, colocar a alça, colocar alguma coisa pra pendurar ela. Vai da criatividade de vocês. Esse é um modelo básico pra vocês soltarem a criatividade em casa. Então, chegamos à parte que todo mundo mais adora aqui do canal, que é a parte da precificação. Hoje o tricoline está um pouquinho caro, então ele está custando em média de R$25,00. Tipo, preço lá em cima mesmo. Então, quanto mais barato vocês comprarem o tricoline, menor será o custo para produzi-las. Então, vamos lá. Calculando na base de R$25,00 o metro do tricoline e R$25,00 o metro da manta acrílica. Com um metro de tricoline, vocês conseguem fazer quatro bolsinhas dessa. E com meio metro de manta acrílica, vocês conseguem fazer também quatro. Então, não necessita comprar um metro se for fazer só quatro. Comprar meio metro só. O zíper, ele vai custar centavos. Então, tu pode comprar em metro e comprar os cursores, que vai dar centavos assim. No valor total, vai dar em média de uns R$75,00 pra cada bolsinha ou até menos. Vai custar, cada bolsinha dessa, para produzi-las, R$10,00. Cada um vai custar esse valor. Lembrando que os materiais, se vocês encontrarem um pouquinho mais baratos, o custo vai mudar. E vocês podem vender essa linda bolsinha de R$25,00 pra cima. R$25,00, R$35,00. Quanto mais elaborado e detalhe estiver, aí o preço aumenta também. Pois a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Mas ela, assim, básica, fica na faixa dos R$25,00 a R$30,00. Cada uma das suas bolsinhas. Vocês conseguem tirar o dinheiro do material e mais o dinheiro do lucro. Que vai ser mais que o dobro, mais que 100%. E ainda tirar uma boa renda extra nesse dia das mães. Então, espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Me conta aí abaixo o que você achou dessa linda bolsinha. Pois ela foi feita com muito amor e carinho. Pensando em todas vocês que assistem meus vídeos aqui. Pois vocês são como uma mãe pra mim também. Pois assim que vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês. Então, espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima videoaula. Que será a surpresa que a gente vai fazer aqui no canal. Que vai ser mais uma peça da nossa maratona do dia das mães. Então, tchau, tchau. E um bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.